Retomamos a lembrança do que já aconteceu nesta décima edição do Festival de Músicas do Mundo. Na noite de ontem, aqui em Porto Covo, foram vários os universos sonores visitados pelo grupo que abriu este palco. Sob a liderança do multi-instrumentista belga Peter Vermeertz e com o convidado finlandês Jimmy Tanner, a Flat Earth Society levou-nos à descoberta do musicalmente inesperado. A Flat Earth Society A Flat Earth Society De intervenção foi o segundo concerto da noite de ontem. Politicamente empenhados, The Last Poets mostraram o porquê de serem moralmente responsáveis pela forma do rap e do hip-hop passarem mensagens que têm a ver com a consciência de classe. Com The Last Poets, a palavra foi uma arma. A Flat Earth Society A Flat Earth Society A Flat Earth Society E no fim da noite de sábado, outro grande momento da décima edição do Festival de Músicas do Mundo. De Nápoles chegaram Enzo Avitabile e os Botari, tocadores de instrumentos de percussão que mais não são do que simples barris. Foi um mergulho nas raízes. Foi um mergulho nas raízes rurais do sul de Itália, quando os Botari iam para os campos baterem barris, a fim de afastarem os maus espíritos das colheitas. Somos básicos e ancestrais afunderem-se com a música dos nossos dias foram o suficiente para fazerem deste recinto um imenso espaço de festa. Festival Músicas do Músicas do Mundo, 10 anos a ouvir o mundo. Festival Músicas do 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 Dança, fratello Brothers, brothers together Dança, fratello Dança, fratello I need all energy, boys So 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 Sobava de Tungana E Tungaprile